Nossa, velho! Olha isso, cara! Que da hora! E eu posso atacar a minha base? Não era isso que eu queria? Tá aí, vamos tentar ver o que acontece quando acaba. Eu só vou cair? É, ele só vai descer. Maneiro, maneiraço! E eu não consigo nem desmontar quando ele tá... E eu não consigo nem desmontar quando ele tá...